MÚSICA 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 Bom referencial pra quem quer comer carê. Que foi o prato com comida. Tem os cacos, né? Cacos são esses empanados. Chegou o meu prato. Eu pedi o carê de carne bovina, tá? Vou mostrar pra vocês o tamanho. Ele custa 37 reais, tá? Aqui nesse restaurante, no Comey. Vou mostrar pra vocês o tamanho, porque ele vem muito bem servido. Então, você pode pedir porções menores. Tem outras opções de valor também. MÚSICA MÚSICA A gente vai agradecer a comida. A gente agradece, com essa palavra, ao alimento que vai nos alimentar, à pessoa que fez esse alimento, que preparou esse alimento pra gente. Também uma sobremesa, um rolinho primavera de chocolate com banana. Bem gostoso, bem suave, assim. Diferente da tortinha de banana do McDonald's, ele é quase sem açúcar. Então, dá pra quem tem diabetes também, né? Agora que nós almoçamos, a gente veio aqui no Kazoo, que é um restaurante do outro lado da rua, do Comey. A gente vai tomar um café e comer um docinho aqui. E eu já comi lá um harumaki. Mas, sempre cabe mais um, né? Sempre tem um espacinho. MÚSICA MÚSICA Bom, uma dica pra você que quer comer doce e vem aqui pra liberdade. Os doces japoneses, eles geralmente são sem açúcar, praticamente, né? O Rafael tá habitué aqui da liberdade, ele sabe. Então, não espere que vai vir um doce super açucarado. Então, saiba sempre que, tipo, você vai ter um doce muito bem elaborado, porque é da cultura japonesa essa riqueza de detalhes, essa decoração, esse empenho na decoração. Mas eles não vão ter muito açúcar, tá? Então, tem bastante coisa com chá verde. Pra quem quer essa vibe mais natural, assim, mais orgânica também, vai ter a opção aqui. Como eu já comi lá o harumaki de chocolate, eu vou pedir essa mini tortinha com frutas pra experimentar. Mas tem também outras opções, também, mais baratinhas. Pra vir aqui, gente, vem um cedo, porque você fica na fila de 30 a 1 hora. 30 minutos a 1 hora. Aqui a gente tem um exemplo do que é lamen. O lamen é esse macarrão mais fininho, dentro de um caldo. Então, são vários tipos de lamen. No Japão, cada província, cada região tem um lamen específico. Então, aqui a gente tem uma versão mais reduzida, mas no Japão existe uma variedade muito grande. Outra opção de restaurante pra quem quer comer lamen, né? O ramen, mas com um sabor diferente daquele primeiro lá que a gente mostrou. Porque ele é de uma outra... É uma culinária inspirada numa outra região do Japão. Então, os ingredientes são diferentes, são ingredientes mais locais. E aí, ele... A Patrícia tá falando que não tem sabor... Um sabor um pouco menos gorduroso, assim, né? O paladar. Ele é um lame mais pesado, mais gorduroso. Aqui, ele é um lado... Nesse aqui, é uma sushi e sashimi tradicional do Japão. Se você vier nessa rua pra comer e tiver fila, assim, se achar que tá muito cheio, vai ter que esperar... Qualquer outro restaurante que você escolher aqui, que tenha o prato que você quer comer, tá de ótima escolha. Porque todos que tem aqui são aprovadíssimos, são fiéis à culinária, usam ingredientes selecionados e tal. Tá? E a média de preço sempre vai tá meio parecida também, tá? Chegamos no restaurante samurai pra jantar. Vou mostrar pra vocês o cardápio. Música Tematas com premissões, são mais... Um milhão... Chegamos aqui no restaurante São Paulo-Tóquio, onde a gente vai ter um workshop pra aprender a fazer temaki. E depois comer os temakis e comer também outras coisas da culinária japonesa também. Música 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 Agora a gente vai começar a comer o que a maioria de vocês conhece como rodízio de sushi, né? Música Música Que recomendo bastante. Já fui em vários rodízios aqui em São Paulo. E em restaurantes também à la carte, mais tradicional. A qualidade dos ingredientes aqui do São Paulo-Tóquio é superior realmente. Eles tem uma preocupação com a qualidade do arroz, dos peixes. são selecionados, quando vem um fornecedor que entrega um produto que não está de acordo com o que eles consideram como padrão de excelência, eles substituem, testam sempre novos fornecedores para sempre melhorar o padrão e a qualidade dos ingredientes. Então, os cortes são perfeitos, o sabor é na medida e o serviço é de excelência, vocês viram aí a forma de servir, os pratos e tudo mais, e o final ali com aquele de banana com a Nutella por cima, foi maravilhoso, foi assim, o melhor, porque eles fazem na hora, então vem quentinha a banana por dentro e o chocolate é maravilhoso. O rolinho primavera, o gyoza também, vem bem quentinho, então não vem aquela fritura já que esfriou, entendeu? E aí já está saturada. Então, tu não passa mal, assim, se a gente comeu bastante e não está sentindo aquele pesado no estômago, e o pessoal que pediu os drinks de sake também adoraram. Então, eu recomendo, gostei muito de vir aqui, o nome do restaurante é São Paulo, Tóquio. Vou falar sobre as coisinhas que a gente ganhou. Esse daqui é um porta-hashi, então aqueles palitinhos que a gente usa para comer comida japonesa, você apoia aqui na mesa, não coloca ele direto na mesa, então ele serve para isso, é de cerâmica, e esse aqui é um bonequinho japonês, da cultura japonesa, ele se chama Daruma, e eu vou explicar para vocês o que que significa. Ele vai significar, vai representar na tradição japonesa, a sorte e a realização dos desejos, tá? Então, fortalece a esperança, a paz nos corações das pessoas. Então, eles falam que é para fazer o seguinte, você não pode comprar ele, você tem que ganhar, e aquele bonequinho também que faz assim, o gatinho, é a mesma coisa, ele deve ser ganhado. Então, se você quer ter ele, pede para alguém te dar de presente, tá? Então, ele vem com um olhinho branco, sem estar pintado, e aí como que funciona? Você pinta um olhinho e faz um desejo. Quando esse desejo, e tenha fé e esperança, e quando esse desejo se realizar, você pode pintar o outro olho e aí significa que ele está completamente pintado e que a sua vida está plena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.